Bom, o programa Conexão mostra agora para vocês um dos projetos mais bacanas que existe neste momento em TAPS, que é justamente a integração de todas as escolas em um circo, com crianças que estão aqui, crianças e adolescentes que se desenvolvem. Um projeto que é tocado pela Secretaria de Assistência Social, através da Cláudia Rafael e de toda a sua equipe. E aqui a gente vai mostrar agora, que também funciona aqui dentro desta estrutura do Colégio Marta. Mas todos os alunos de várias escolas e de todas as escolas são atendidas. Vou te convidar, Jair, para dar uma caminhadinha aqui para mostrar se tu já está sabendo andar com a perna de pau. E aí tu vem vindo aqui falar comigo, até para eu ver se tu já está conseguindo vir. Ah não, já está treinado, já está treinado. Tudo bem, Jair? Tudo bem contigo? Tudo bem. Quanto tempo já que tu faz parte dessas atividades aqui na escola? Um ano e meio. Um ano e meio. Quanto tempo demorou para conseguir andar com essa perna de pau aí? Três dias. Três dias? Uhum. E agora já está andando bem? Estou. Consegue fazer uma demonstração para nós? Consegue ir até lá para nós? Vai lá então. Esse aí é o Jairo, que faz parte, é um dos integrantes aqui do projeto de circo na Escola Marta, que atende todas as escolas. E que é um grande projeto realizado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura aqui de Itapes, liderado pela Cláudia Rafael, em parceria com as escolas. Qual tu acha que é a importância, assim, de se desenvolver em áreas tão nobres que requerem habilidade? Tu fica mais amigo do pessoal? Tu acha que tu está mais calmo? Como é que tu acha que te desenvolve depois desse tempo que tu está aqui nessas atividades? Bem, eu faço bastante coisa, sou bastante amigo dos outros. Como é que está o relacionamento com a família? Está tudo legal? Legal. Acho que tu fica mais calmo, mais concentrado para te desenvolver? Sim. Tá certo. Esse é o Jairo, então. Eu vou chegando por aqui, Kevin, porque um dos trabalhos mais complicados está lá, ó. Olha só, através de uma estrutura aqui de pano, ele vai até o teto, ainda faz malabarismos, consegue, requer muita habilidade, tem que ter muito dinamismo, agilidade. Olha só que bacana. Como é que é teu nome? Vamos ver se tu consegue falar daí. Wesley. Wesley, que está lá fazendo esse baita trabalho. Vou pedir aqui, Wesley, vai descendo aí, para a gente bater um papo, conversar rapidamente aqui. Vai descendo aí, já aproveita e mostra a tua habilidade. Tudo bem contigo, Wesley? Prazer. Tudo certo. Tudo. Há quanto tempo já aqui no circo para desenvolver essa habilidade aí que tu está fazendo agora? Dois anos. Dois anos já? E o que que tu está achando, assim, da integração, do pessoal que vem para cá, brincar, aprender com vocês? Porque com dois anos tu já acaba sendo um grande professor de quem está entrando, né? É. O que que tu está achando? Bom. Como é que está o teu relacionamento com as pessoas? Tudo bem? Bom. Tu pode mostrar para nós aí como é que tu consegue subir lá? Consegue mostrar aí rapidinho? Wesley, então, que é mais um integrante desse projeto, que inclui o circo, que mistura as habilidades, que desenvolve ainda mais os alunos e que vai mostrar agora para vocês como é que ele consegue fazer essa grande atividade mostrando para vocês. Bom, Fernando, na tua visão como educador responsável, um dos responsáveis também por esse projeto, como a atividade do circo, que é uma atividade que exige habilidade, disciplina e concentração, tem melhorado a evolução educacional desses alunos? Bom, ela tem melhorado de diversas formas. A gente faz sempre um apanhado junto com os professores, né? E o principal motivo, assim, é a motivação. Quando tu faz, quando o circo tem essa qualidade, né? Ela gera uma motivação nas crianças e, através dessa motivação, a gente consegue que eles tenham uma concentração maior, a gente consegue que eles tenham uma dedicação maior em tudo que eles fazem. A gente aproveita essa motivação, que é estar no circo, que é apresentar, que é conhecer coisas novas e começamos a... partimos daí para cobrar deles um rendimento escolar, cobrar deles a disciplina, obediência aos pais, aos professores, e isso tem feito uma diferença enorme segundo os próprios professores, né? Então, seguidamente, nós temos esse contato com os professores e eles vêm nos relatar a melhora que houve, né? Então, sem contar a coordenação motora, né? Consciência corporal, todos esses fatores que acabam se desenvolvendo ao longo do curso do circo, né? Vocês ficam aqui terça e quinta e recebem alunos de todas as escolas aqui que foram requisitadas, né? Todas as escolas e todas as crianças que também fazem parte de algum serviço da assistência, né? Que estão passando por algum tipo de atendimento da assistência social, né? Crianças também do abrigo, né? Crianças que estão com algum tipo de vulnerabilidade social, né? Que, obviamente, passam pela assistência social, né? Estão... tem vaga garantida no circo, né? Então, a gente tem toda essa oportunidade para as crianças aqui da região. Bom, nós saímos há pouco de um projeto que vem transformando a vida não só de crianças, mas a vida de toda a cidade. Um projeto que coloca crianças e adolescentes no circo e, através dessas atividades, vem melhorando a educação delas, a concentração, a coordenação motora e elevando ainda mais a autoestima social dessas crianças. Esse projeto é capitaneado aqui pela Secretaria de Assistência Social. Por isso, a gente vai conversar agora com a Secretária de Assistência Social aqui de Itapes, Primeira-Dama, Cláudia Rafael, para falar sobre como ela está observando a evolução dessas crianças e desses jovens. Cláudia, a gente teve há pouco lá na Escola Marta, ali onde é feita essas atividades, conversou com todas as crianças que estavam por ali e a gente já percebe, principalmente, o brilho nos olhos dessas crianças, felizes, educadas, querendo ensinar quem está chegando por ali. A gente vê que esse projeto que vocês desenharam vem dando muito certo, viu, Cláudia? Eu acho que é importante a gente colocar que, desde criança, é importante as crianças estarem fazendo realmente o que brilha o olho deles. E é isso que a gente sempre pensou. Quando nós fomos a Pelotas, isso há dois anos atrás, nós pensávamos muito nesse projeto de trazer a escola de circo para Itapes. Por quê? Nos outros municípios, nós estávamos vendo que estava dando certo. Se está dando certo, por que não copiar? Então, foi por aí. Fomos a Camacuã, fomos no Circo Tol, olhamos como era todo o trabalho, como é que as crianças lá... E isso que você está dizendo é verdade, Voltaire. As crianças lá, adorando, em Pelotas, nós passamos o dia com eles lá nesse projeto. E foi muito positivo. Então, a gente, enquanto Manta, Movimento Assistencial do Município de Itapes, nós trabalhamos, ganhamos uma feijoada e nós compramos os aparelhos. Então, agora, em julho, ou junho, né, Fábio? Junho. Junho desse ano, está fazendo dois anos que nós estamos com esse projeto. E queremos cada vez mais que as crianças entendam o projeto, e que a gente consiga colocar para a rua. Porque foi muito engraçado, ano retrasado, quando o projeto desfilou, 7 de setembro, que as pessoas perguntavam de onde é, de onde são essas crianças. E, com muito orgulho, a gente ia passando na avenida e dizendo, né, Fábio, é o projeto da Secretaria da Assistência Social. Então, eu acho que é isso que a gente quer mostrar. Temos o projeto, temos muitos projetos, já quero convidá-lo para que a gente possa mostrar cada vez mais os nossos projetos. Porque quando as pessoas, quando as famílias enxergarem esse projeto, com certeza virão aqui no acolhimento, que é todas as sextas-feiras, para escrever os seus filhos. E é isso que a gente quer. Bom, vou falar também aqui, pessoal do Lagoa TV, com a psicóloga da área, a Fábio, que responde e que consegue ver a evolução clínica, né, dessas crianças, ver também como esse processo de reintegração social, através desse projeto do circo, vem impactando a família, a vida e, principalmente, a evolução educacional dentro da sala de aula. Como é que você tem visto toda essa evolução a partir do momento que vocês aplicaram esse projeto? A gente tem percebido, né, que as crianças têm melhorado muito a questão da convivência mútua, né, do respeito, respeito entre eles, respeito às autoridades, aos professores, aos pais. Um dos objetivos dessa oficina é que, através da ludicidade, do teatro, do circo, as crianças possam estar em um ambiente de convivência funcional, que tem regras, né, onde essa questão toda do respeito, do dividir o material, né, de limite, bom, vou usar por cinco minutos, depois eu vou trocar com o meu colega, né, e de trocas também, né, então é um espaço onde a gente quer fortalecer, né, esse tipo de relação. Não só entre as crianças e adolescentes, mas também chamando sempre essa família para estar junto conosco, né, é um projeto que a gente tem feito reuniões, assim, mensais com os pais, né, para eles estarem acompanhando a evolução dos filhos, saberem o que acontece lá, né, como é que estão. O circo atende, né, 30 crianças de manhã e 30 crianças à tarde, na faixa etária de 10 a 17 anos. Atualmente, né, até, quero falar para os telespectadores, a gente tem vaga aberta, né, o acesso está aberto, assim, para quem quiser se inscrever, as inscrições são para o público que tenha cadastro aqui da assistência social, né, e se tiver perfil, mas não tiver cadastro, a gente faz o cadastro, venham conversar conosco nas sextas-feiras à tarde, quem tiver interesse, que a gente vê se é possível estar inserindo, né, essa criança, se não der no circo, a gente tem outros projetos também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora,